O mais de mais, diamante, chama como quiser, contanto que você tenha muito claro quem é que representa 20% do faturamento da tua empresa. Como é que a gente vai tratar esse cara? É o rei, meu rei, é isso mesmo. Agora, eu vou ter que dedicar ações mais criativas, eu vou ter que ouvir mais esses clientes. Dar mais atenção, dedicar um pouquinho mais de tempo, fazer pós-venda. É isso aí. Porque ele representa 80% do meu faturamento. Dessa forma, eu vou conseguir também dar mais tempo, mais gás para a minha equipe de vendas. Se eu estou pensando na gestão de equipe, pessoas trabalhando, eu vou também poder dizer, olha, esse aqui está classificado como A. Você tem dois, três A na tua carteira, cuida desses clientes aqui. Trabalhar ações específicas, o que esse cliente gosta, como é que ele gosta de ser atendido, o que ele odeia. Eu tenho que saber o que ele ama e o que ele odeia. E dar um atendimento diferenciado para ele com base nas informações que a gente tem. Eu vou investir o meu tempo, o tempo da minha equipe, de forma adequada. E eu vou gerir os meus recursos também, de forma mais inteligente. Então, eu consigo eliminar desperdício com deslocamento, com gasolina, com manutenção de veículo, com visitas infrutíferas, sem retorno. Uma pessoa no campo, uma pessoa na rua, custa. Custa ou não custa? Custa. Então, tem que dar retorno. Para dar retorno, precisa ser planejado, precisa ser pensado e orientado. Então, gente, isso aqui é um exemplo. Por favor, considerem apenas como exemplo. Eu sei que para muitos talvez não valha, mas só para pensar. Um exemplo aqui, que eu pensei, os meus clientes A, que eu separei, eu vou dedicar para ele uma visita pessoal toda semana. Porque demanda, faz sentido eu visitar toda semana. O que ele compra, o que ele movimenta com a minha empresa, justifica que uma pessoa da minha força de vendas visite aquele cliente toda semana. Ele é o meu top premium, é o meu cliente VIP. Ele vai ter esse tratamento. Os meus clientes B, eu vou tratar de uma forma um pouco diferente. Eu não vou visitar toda semana, mas eu vou visitar na primeira e na terceira semana do mês. E na segunda e na quarta, eu vou ligar. É diferente? É. É diferente, não é a mesma coisa. Tem um custo menor. E se? Se eu definir que eu vou mandar um e-mail marketing na semana 1 do mês, toda semana 1, vai estar lá, dia 1 ou dia 2 ou dia 3. O primeiro dia 8 do mês, eu vou entrar com e-mail marketing, uma visita na segunda, vou ligar na terceira e na quarta semana monitorando os orçamentos, as cotações, enfim, a vida, a minha relação com aquele cliente. É só exemplo. Vocês podem pensar em 300 outras maneiras de lidar com os clientes de vocês. É só uma sugestão, é mera figuração. Ficou claro, gente? Ficou tranquilo isso aqui? É um exemplo apenas. Só para a gente pensar como a gente pode propor ações diferentes e não dar o mesmo tratamento para todo mundo. Eu vou criar aqui um exemplo diferente. Vocês devem estar pensando, nossa, que loucura visitar um cliente toda semana. Mas daqui a pouco, eu estava fazendo assim, eu tenho lá quatro televendas, e eu estava fazendo igual para todo mundo, eu não tinha segmentado a base de clientes, eu estava mandando e-mail marketing toda semana para todo mundo. E ativo lá, telemarketing ativo, trabalhando em cima da promoção, na primeira, na terceira semana do mês para todo mundo. Estava certo? Não. Eu não estava dando atenção adequada, eu estava tratando todo mundo do mesmo jeito e isso ele dá muito com a sorte, quer dizer, pode ser até que eu atire e acerte. Mas é contar com a sorte, eu não estou usando a força ideal para cada tipo de cliente. Os resultados que a gente espera, implantando a lei de Pareto, a regra 80-20, a curva BC de vendas, na base de clientes ativos. Eu vou ter formas personalizadas de atendimento que o cliente vai perceber, ele percebe que ele está sendo tratado diferente. Quem é que dá um exemplo aqui de tratamento diferenciado? Alguém aqui, já como cliente, está sendo tratado diferente por alguma empresa? Tem essa experiência? Se percebe sendo tratado de uma forma diferente? Alguém tem um exemplo? Banco? Supermercado? Companhia aérea faz isso? Faz. Tem cartão de milhagem? Tem. Tem cartão colorido diferente? Tem. Você tem desconto em algumas coisas? Tem. É uma maneira de diferenciar? É. É uma maneira de diferenciar. Quando a gente olha para a gente como cliente, a gente começa a entender como é que o nosso cliente se sente em alguns momentos. Então, fica aí o desafio para cada um de vocês pensar de que forma vocês podem diferenciar os clientes de vocês. O que vocês podem proporcionar para o cliente ter uma experiência tão positiva, comprando da empresa de vocês, que ele vicie e queira voltar. E toda vez que ele precisar, a primeira referência que vem na cabeça dele seja a empresa de vocês. Ou a pessoa que atende, que no meu entendimento é o mesmo. Está certo? Toda empresa é representada por pessoas e o vendedor tem essa responsabilidade. Ele representa a empresa. Ele faz negócios. Está certo? Então, a primeira referência é de quem atende mesmo e atrás de você vem a empresa. Eu vou administrar de uma forma mais inteligente os meus recursos humanos, o meu dinheiro e todo recurso que eu tenho. Carro é recurso? É. Gasolina é recurso? Com certeza. Manutenção de veículo é recurso? É recurso. Informática, tecnologia, conectividade é recurso? O notebook é tudo recurso. Então, a gente vai precisar alocar isso de uma maneira mais inteligente. Eu vou potencializar os ganhos. Eu vou ter um esforço direcionado e, consequentemente, mais resultados diminuindo, não eliminando. Não existe eliminação de estresse em vendas. Vendas é um estresse. É preciso gostar do estresse e transformar esse estresse num estresse positivo e não negativo. O negativo é o que deixa a gente doente. O positivo é aquele que nos desafia. De vez em quando tira o nosso sono, mas tudo bem. Satisfação e aumento da fidelização. O cliente vai se perceber diferenciado, valorizado e, por isso, ele volta. Para onde que a gente volta? Como cliente? Onde a gente foi bem atendido. Onde a gente se sentiu, se percebeu valorizado. Às vezes, só olhado. É ou não é? Quantas vezes a gente entra num lugar com dinheiro para comprar, vontade de comprar, sabendo o que a gente quer e a gente sai sem comprar. É ou não é? Então, a gente tem que fazer um exercício diário e um desafio para nós mesmos e para a nossa equipe de não deixar isso acontecer. De forma alguma, que toda e qualquer ligação, todo cliente que entre, porta dentro, ou por um e-mail, ou consultando o site da empresa, seja muito bem-vindo. Seja olhado, seja sinalizado, seja bem recebido e muito bem atendido. Porque mesmo nos momentos em que a gente não tem aquilo que o cliente procura, o que ele vai levar de positivo? O atendimento que ele recebeu. A atenção, a disponibilidade, às vezes uma simples explicação, ou às vezes até aonde ele pode encontrar aquilo que ele estava buscando. Faz diferença ou não faz? A gente, no fundo, sabe o que é respeito. A gente sabe o que é uma excelência em atendimento. E a facilidade de entender que o melhor atendimento que a gente pode dar é aquele que a gente espera receber. É ou não é? Então, é fazer disso uma realidade. A segunda tática. Vou falar agora um pouquinho sobre o mix de produtos. Quem é que trabalha com mais de um produto aqui? Levanta a mão. Mais de um produto? A maioria, ainda bem, né? Porque eu vou falar sobre mix. E mix é isso. É prateleira. É mais de uma marca, é mais de um modelo, é mais de uma opção para o seu cliente. Gente, trabalhar com uma marca só é uma situação. Trabalhar com mix é outra. É desafio? É desafio constante, né? Às vezes o cliente só conhece a gente por um produto. Isso é certo? Ser lembrado só por uma marca, só por um modelo, só por uma coisa que a empresa... Você tem lá trocentas outras coisas para ele e ele nem sabe. Só quem sabe é a gente, né? Imagina isso. Imagina isso. Difícil. Toda oportunidade de contato com o cliente é uma oportunidade de divulgar, oferecer, mostrar as possibilidades que o cliente tem com a nossa empresa. Ligação. É o momento de falar alguma coisa? Conversar sobre alguma coisa? Mostrar para o cliente? O cliente ligou. Eu posso incluir nesse contato a divulgação do mix? Sim ou não? Posso e devo. O site da empresa é uma possibilidade, é uma vitrine onde o cliente pode visualizar as opções que ele tem. Puxa, olha só, fulano vende isso aqui também, eu não sabia. Quer dizer, procurou a tua empresa por uma razão, mas ele não tem ideia de que a tua empresa também pode ajudá-lo em outra situação. Isso é muito comum, é mais comum do que a gente imagina. A gente fica pensando...